Bom dia, meu nome é André Manto e esse aqui é o meu filho. Meu nome é Nicolas Manto. Bom, eu ando de skate faz muito, muito, muito tempo. E o Nico, desde que ele nasceu, ele acompanha eu andando de skate, ele assiste vídeo junto comigo. Aí no aniversário de 5 anos dele, que foi no ano passado, eu resolvi dar um skate presente pra ele e ele ficou muito feliz. Só que ele quase não andava. Aí, alguns meses atrás, ele começou a ir na pista e falava Papai, eu quero aprender isso, papai, eu quero aprender a fazer aquilo, eu quero aprender a dar olho e eu não consigo, que não sei o que. E ele tá evoluindo muito rápido. Né, Ninho? É, eu aprendi dar olho, também aprendi drobar, descer na rampa e também no corrimão, sabe assim? Tá aprendendo, no corrimão ele ainda tá aprendendo, mas ele vai aprender logo, logo. E como ele tá evoluindo muito rápido e muita gente fala assim pra mim, meu, você é muito bom ensinando as crianças andando de skate. Por que que você não dá aula? Bom, a gente mora no Japão, eu não tenho muito tempo pra dar aula aqui. Então, eu resolvi fazer vídeos pro YouTube, ensinando as crianças andarem a partir da evolução do Niko. O Niko vai aprendendo e a gente vai ensinando todo mundo que tá assistindo os vídeos a andar de skate também. É uma ideia muito boa, né, Ninho? Uhum. E também eu quero que vocês dão muito like. Ah, menino esperto. Que vai ser muito legal. É, os nossos vídeos vão ser muito legais. Além de só andar de skate, a gente vai mostrar um monte de outras coisas legais que tem aqui no Japão. E hoje, o Niko tem aula de futebol. Antes de andar de skate, a gente vai ver o Niko jogar futebol. Será que ele é bom no futebol? Então acompanha a gente, a gente vai jogar futebol primeiro, depois a gente vai pra pista de skate. E o Niko vai ensinar uma manobra muito legal pra vocês, que dá muito medo no começo, mas ele já consegue. E o Niko vai no seu time, Isaac? Sim. Vocês vão fazer gols, vocês vão ganhar? Sim. Nilson, eu tô ao contrário, Ninho. Eu não sei qual é o buraco. Eu sei qual é a camisa, eu sei qual é a camisa. Isso, qual é a camisa. Tem muito buraco, né, gente? Agora tá certo. Eita, pega de mim. Eita, pega. Meu Deus. Eita, pega. 1,6,3. Errou. Meu Deus. Porra, eu? Porra, eu? Verde, faz gol aonde? Ali. Melhor de dar coisa. Sai, sai, sai. Vai, vai, vai. Vai, vem cá, a bola do secolete. Valente. Vai, Nil, vai, Nil. Para o outro lado, para o outro lado. Perca a bola aqui, para o outro lado. Vai passando, vai passando a bola. Passa a bola, aperta o gol. Vai assim, para o outro lado. Vai, Nil, vai, Nil. Tiche ali. Tcha ali. Vai, Zabari. Kikovry, Kikovry. Kom, kom, kom. O que é que é que é? Acabou! Acabou? Acabou! Acabou! Gostou? Gostou da aula hoje? Gostou da aula hoje? Gostei! Quanto que foi o placar? É... 5! 5 a 5? É! Empate! Empate? É! A gente vai andar de skate, tchau! 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 Vamos! Uhul! Agora a hora do que? Consegui! De ir pra pista de skate! Então vamos! Bora! Pum! Chegamos no combine! A gente vai comprar uma coisa pra comer! É pra estar lá do lado! Jogar lixo! Ah! Tem cartão! Mas pra quem comprar esses três cartões servem? Isso aqui é de 1.500 ienes, isso aqui é de 3.000, de 5.000 e de 9.000. Ah! Isso daqui dá mais... Dá mais dinheiro? Dá? Eu vou querer de 5.000! Tá bom! Quando o papai te dá dinheiro, o papai vai comprar! É! Onde você tiver muito dinheiro! Tá! Fechado? Fechado! Fechado? Fechado! Então torna aí! É esse aqui! Aham! É esse? Aham! É esse? É! Ok! Fala galera, agora a gente chegou aqui na pista de skate, como que é o nome dessa pista? Xonai! Isso, é Xonai Skate Park, fica em um parque gigantesco, que o nome do parque é Xonai, na cidade de Nagoya, e o que a gente vai fazer hoje? Ensinar vocês a dropar! Ah, o Nico aprendeu a dropar faz um mês e ele quer ensinar pra vocês como que dropa, né? Vamos ensinar eles como que dropa? Vamos! Mas antes vamos mostrar como que é a pista? Vamos! Bora! Então vamos lá! Vamos! Hoje tá cheio de gente, então tá um pouco perigoso, né Nico? É! E uma coisa muito, muito, muito importante, usar capacete, isso aqui ó, principalmente pra quem tá começando a andar de skate agora, eu não uso porque eu ando faz muito tempo. Capacete ó, não dói ó! Viu? Como que é? Capacete não dói! Por isso que pisa! Evita de machucar, né? Aham! É importante também! Muito importante! A pista é muito legal! Esse daqui é o caixote! Ali em cima onde você dropou na 45! É! É! Isso aqui se chama 45! Tá vendo essa águia toda? É! 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 Pra fazer sol! E esse aqui que que é a Nico? Espine! 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 Um corrimão, um caixote! Isso! Bom, esse aqui é basicamente a pista, não tem muito obstáculo, mas é um espaço bem grande. E agora o Nico vai ensinar pra vocês como que dropar. E eu vou ensinar para os pais como que ensina as crianças a droparem sem ter muito perigo. Certo? Esse aqui é o nosso amigo TT. Oi! Ele é o nosso ajudante de câmera. Ele vai estar ajudando a gente a filmar e agora a gente vai ensinar. Fazer o que? Dropar! Dropar! Então galera, é o seguinte. Eu vou ensinar os pais como que ensina as crianças a dropar porque é muito importante para eles não caírem. O quarter já é um obstáculo que dá bastante medo de cair. Geralmente quem vai tentar dropar a primeira vez acaba deixando o skate espirrar pra frente e bate a cabeça no chão. Então sempre é importante o uso de capacete. É muito importante também ter alguém ajudando a descer pela primeira vez. Não tente descer sozinho. Vamos lá, Nick. Você pega o skate da criança, coloca aqui na ponta, encosta tudo aqui atrás. Ele vai colocar os pés. Continua segurando. Não solta a parte da frente do skate. Põe o segundo pé, Nick. Segundo pé é aqui. Isso. Aí depois você dá uma mão. Uma mão. A criança tem que deixar o skate firme. Depois dá a segunda. Um, dois, três e... Dropar! De começo, geralmente a criança cai pra trás. Como o Nico já sabe, ele não caiu. Aí o esquema é o seguinte. Quando for dropar... Vai, Nick. Põe o pé. Põe o outro. Ele tá pra trás. Vocês tem que jogar o corpo pra frente e fazer o movimento junto com a rampa assim, ó. Com o corpo, ó. Aí você não vai cair. O segundo passo, depois que a criança pega confiança com as duas mãos, é com uma só. Vai. Segura o skate aqui. Solta. Um, dois, três e... Então, depois que a criança acostuma, bastante com as duas mãos. Aí faz bastante com uma mão só. Aí depois que você vê que ela pegou bastante confiança e entendeu o movimento do corpo, que o corpo, você tá aqui, ó. Tem que fazer assim, ó. Se você abaixar o pé e deixar o corpo reto, o skate vai espirrar e você vai cair pra trás. Então, sempre lembra. Toda vez que você for dropar, joga o corpo pra frente. Né, Nick? Como que é que faz? Que o papai te ensinou. Agora o Nico vai fazer sem a mão pra vocês verem. Calma. Uma coisa muito importante, quando vocês tiverem uma pista que... Se a pista estiver cheia, tem que olhar pra ver se não tá vindo ninguém na sua frente. Porque você pode dropar e perder o equilíbrio e bater em alguém. E é perigoso, hein? Calma. Um, dois, três e... pode ir. Eu tenho um pé aqui. Viu? Ele aprendeu em 15 tentativas. Sozinho. Agora eu vou descer numa rampa maior. Olha o tamanho dela. Ele tem um pouco de medo ainda, mas ele consegue, né? O papai sempre fica aqui. Pra caso, se o Nico for cair, eu agarro ele. É, calma. Até ele pegar confiança pra conseguir sozinho. Como que é que faz? Vai mais pra trás, essa rampa é maior. Isso, põe o skate no chão e vai indo pra frente. Isso. É, indo assim, ó. Então... Opa! Você tem que ir indo, indo, indo. Aí vamos chegar aqui e você para. Aí você... Joga o corpo pra frente e desce a rampa, né? É igual aquele, né? Igual aquele, vai. Arruma o pé. Vai. Vai, arruma o pé e pode ir daqui já. Vai. Nossa! Três, dois, um e... Aí agora é a parte que eu vou explicar pra vocês como que faz. Quando você coloca o skate aqui na ponta, eu vou fazer com o skate do Pequete. Quando você põe o skate aqui na ponta assim, ó. Você tem que... Coloca o skate na ponta. Eu arrumo o pé aqui, ó. Tampando os dois parafusos da frente. Se você colocar o pé mais pra frente, você vai... Cair pra frente porque o skate vai dar um nose manual. Nose manual é andar com as duas rosas da frente. Então você põe os pés tampando os dois parafusos aqui, ó. Esses dois parafusos. Você põe o pé aqui assim, ó. Aí quando você sabe que você vai descer, você tem que jogar o seu corpo pra frente pra ele descer junto com a rampa. Peraí que tem dois menininhos ali. Coloquei o skate aqui, deixo o meu corpo reto. Na hora de descer, eu jogo o meu ombro pra frente e abaixo a perna da frente com força. Se você não abaixar a perna da frente, você vai cair pra trás. Um, dois, três e... Sim! Bom, o Nico ele só tem seis anos e é muito impressionante ver uma criança de seis anos dropar uma rampa desse tamanho. aqui no japão tem muita criancinha que anda bastante só que ele não tem nem cinco meses que ele está interessado em andar de skate então é muito impressionante já ver descendo a rampa assim de boa é mesmo ele tem mas não tanto nem certeza não tem medo não então e eu espero que muita gente possa acompanhar a evolução dele e consegui aprender junto com ele as manobras que a gente vai ensinar pra vocês né agora vamos andar mais bora galerinha esse foi o vídeo de hoje o nico ele está procurando muito bem já né tá muito bem não tem mais medo se vocês treinarem bastante você vai vocês vão conseguir dropar igual nico sem ter medo de cair ele não caiu nenhuma vez é desde quando ele aprendeu a dropar que é muito importante né às vezes às vezes as pessoas caem e ficam com medo de andar de skate de novo mas cai faz parte né nunca se esqueçam capacete dói não não bate forte então vai machucar seu pescoço se eu bater forte não vai vai machucar seu pescoço aqui ó se vocês gostaram desse vídeo deixe um like se inscreva no nosso canal a gente vai e ativa o sininho isso muito importante ativa o sininho pra vocês saberem quando a gente vai postar vídeo de novo deixe nos comentários o que vocês querem saber sobre skate e quais manobras vocês querem que o nico ensine pra vocês ele ainda tem muita coisa pra aprender e muita coisa pra ensinar vocês né é eu vou ensinar um monte de coisa pra fazer pra vocês isso então amanhã a gente vai filmar outro vídeo vai ser um vídeo especial de comemoração de 6 anos de aniversário do nico porque essa semana ele fez 6 anos e eu vou levar ele num lugar muito legal que é segredo e amanhã vocês vão ver amanhã amanhã você vai levar? vou uuuh onde que será? onde será? amanhã no próximo vídeo não vai ter skate tá? é só nesse lugar muito legal que a gente vai a gente sempre vai postar vídeos sobre muitas coisas legais no Japão e sobre skate também né? é tá bom? primeira vez que a gente faz vídeo andando de skate né? isso primeira vez juntos né? é e vai ter muito mais é muito beleza galerinha então muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima